Você enxergou até que idade? Até os 11 anos. Perfeitamente até os 8? Perfeitamente. Ou foi diminuindo? Ela foi diminuindo? Não, eu chegava perfeitamente até os 11, mas hoje eu consigo entender que eu acho que eu já nasci enxergando mal do meu olho esquerdo. Mas hoje eu tenho essa referência. Como eu já nasci assim, eu achava que o normal era aquilo mesmo. Era a pessoa enxergar mal do olho esquerdo e melhor do olho direito. Eu resolvi isso na minha cabeça, que é como eu sou destro, moleque, eu não sabia. Depois que eu fiquei seco, eu fui entender. Falei, caramba, então já tinha essa limitação visual. Só que você enxergar de um olho, você se vira super bem. É, compensa talvez, né? Não tem muita limitação nisso, assim. Então, mas o que ocasionou a minha cegueira de fato foi que com 11 anos eu tive uma trombose cerebral. Que são coágulos, entupimentos de veias e tal. Eu tive isso no cérebro, vários trombos do sangue com dificuldade de circular por diversos lugares. E aí parou o meu cérebro, uma veia do meu cérebro parou de irrigar os meus nervos ópticos, que são os nervos que ligam o olho ao cérebro. O daqui vem pro lado de cá do cérebro, o daqui vem pro lado de cá. Faz um X. Então, por conta disso, esses nervos ópticos atrofiaram. Então eu tenho atrofia nos nervos ópticos por decorrência de uma trombose cerebral. Foi uma sequela, entendeu? Eu tive uma paralisia do lado esquerdo também, facial, que voltou com fisioterapia e tal. Na mesma época, foram essas duas sequelas. A cegueira e a paralisia facial do lado esquerdo. Mas a trombose acontece por quê? Por algum motivo? Então, até hoje não se sabe o porquê. Tem uma porcentagem de casos como o meu, de pessoas jovens que manifestam trombose e não se descobre a origem, o motivo, assim. Trombose geralmente é uma doença de pessoas com mais idade, né? E eu tive isso muito jovem. É por isso que eu perguntei, porque... E pra ter da minha idade ser muito jovem, teria que ter tido uma pancada, batido de cabeça em algum lugar. Eu não tive nada disso, assim. Em tempo que pudesse... Ah, foi por conta disso. Não. Foi uma coisa que manifestou, talvez, alguma predisposição genética. Enfim, existe até uma porcentagem disso que os médicos já falam que acontece mesmo. E eu tive essa trombose cerebral conduzendo muito novo. O que, por um lado, né? Fazendo exercício de olhar pro lado bom, foi ótimo. Porque eu fiquei muito tempo e não tinha cirurgia na época pra fazer. Então, tinha que ser clinicalmente mesmo pra, clinicamente, pra resolver. E eu, por ser jovem, o meu organismo conseguiu suportar aquilo que eu tava passando por mais tempo, né? Entendi. Eu cheguei... Os médicos chegaram a me dar 10 dias de vida, assim. Tipo, assim, em 10 dias. Caramba! É. Se em 10 dias... Isso também vinha a saber depois e tal. Meus pais, na época, criança, eu não percebia. Mas... Meus pais contando e tal. Porque o que acontece? É um trombo. Aí, o sangue passa com dificuldade ou não passa. Aquilo vai crescendo. O sangue vai acumulando ali. Vai acumulando ali. Se aquela vez estourasse, um abraço. Então, assim, como o meu organismo era forte, porque eu era uma criança e tal, era uma bola grande que tinha na cabeça de sangue coagulado, entendeu? De sangue que não trafegava por onde tinha que trafegar. E aí, era medicação pra fazer aquilo dissolver, pra afinar sangue, pra não sei o que, tal, tal, tal. E não acontecia, não acontecia, não acontecia. Chegou nesse momento do médico chegar e falar tem 10 dias, assim, 10 dias, não dissolver, dificilmente ele vai suportar, lá, lá, lá. Caramba, cara. E aí, vai ter que ficar monitorando e tal. Quando dissolver, provavelmente, ele vai sentir uma dor nas costas, porque o sangue vai descer, tudo, pra não sei aonde e tal, não sei o quê. Então, a gente tá monitorando, tá, tal, tal. Foi a época punk, cara. E isso, assim, foi final do ano. Eu entrei de férias numa sexta-feira. Pô, fui pra casa da minha avó, parará. Comecei a passar mal no sábado, no domingo, na segunda ou terça. Eu fui internado e só saí no ano seguinte, sabe? No ano seguinte? É, só saí, tipo, foi um mês, né? Foi dezembro a janeiro. Mas, tipo, eu entrei 13 de dezembro. Ah, tá, porque final de ano, tá. Final de ano, entrei 13 de dezembro e saí em 9 de janeiro. Então, foram 27 dias internados. Aí, Natal, enfermaria. Mas você sabia que você podia morrer? Ou seus pais não chegaram a falar? Não, eu não tinha essa consciência, não. Mas eles falaram que era grave ou não? Você percebe porque, pô, você tá internado. Tu vai ficando, tu não sai. Tu vê a galera toda... E, pô, final de ano, assim, era o hospital público e tal. Tu olha, é uma enfermaria coletiva. Aí, tu vai vendo a galera saindo, saindo. É tipo um resta-um, sabe? Só tá ficando eu, assim. E aí, fala, pô, claramente a minha parada é uma parada séria. Você percebe as conversas dos médicos e tal. Mas ninguém chegava nesses papos mais sérios de 10 dias, de não sei o quê. Eu vinha saber depois de muitos anos e tal. E alguma coisa ou outra eu pescava ali no ar porque a criança pesca. Mas não tinha essa consciência. Eu passei não com a consciência de que o negócio era tão certo. Fui tendo ao longo do tempo, assim, depois. Mas é isso aí, enfim. Então, mas, por exemplo, ele te deu 10 dias, 11 dias. E aí, quando você teve... Ele teve uma... Deu certo, dissolveu o coágulo ou alguma coisa assim? Ou ainda ficou em observação mesmo quando você foi pra sua casa? Não. Podia acontecer alguma coisa? Aí, durante esses 10 dias, dissolveu. Passou perigo, então, na teoria. É, os 10 dias. Eu já tava aguentando o coágulo há algum tempo. Aí você sentiu a dor nas costas que ele falou? Isso, isso. Aí veio a coisa da dor nas costas e tal. E menos dor de cabeça, etc e tal. E aí, pá, o coágulo dissolveu. Aí, depois que dissolveu, ainda fiquei mais uns dias, que foi até esse dia 9 de janeiro, em observação e tal, até conseguir ter alta. E aí, quando eu tive alta, eu tive alta já cego, com... Durante esse período, tinha passado pela paralisia facial, mas já tava tranquilo, que eu fazia fisioterapia, mastigando chiclete, blá, blá, blá. E... E aí, falou, ó, caso neurológico dele, tem que acompanhar, mas tá resolvido. A gente sabe o que aconteceu e a gente resolveu. Aí, sequelas, se ele vier a ter uma sequela como essa paralisia facial que a gente recuperou, ou a falta da visão dele, tem que procurar os especialistas. Aí, foi aí que eu fui procurar a minha família, né, o oftalmologista, pra entender, tal, mas o que aconteceu na visão pra ele não estar enxergando, entendeu? Porque a gente saiu do hospital sem saber exatamente o que eu tinha na visão, assim, por que eu não tava enxergando. Óbvio, era uma sequela do que ele teve na cabeça, mas o que, exatamente? Aí, foi aí um outro processo de descobrir o que eu tinha, enfim. Caramba, velho. É. E disso o que você tirou pra sua vida, assim, cara? Isso que aconteceu contigo? Você, na época, ficou revoltado? Você aceitou de cara? Como que foi isso? Não, cara... Você era moleque, né, cara? Sim, sim. Teve duas coisas. Teve uma, assim, um alívio de você tá saindo de uma situação que você percebe que os adultos todos, muito preocupados e muito aliviados e tal. Eu, conscientemente, não tinha aquela consciência toda de que eu podia ter morrido mesmo, assim. É, porque quando você é criança, você não tem essa consciência pra valer, né? Mas, de qualquer forma, você percebe, nossa, não sei o que, é uma felicidade e tal, é... da família, meu pai fez promessa, pagou de usar droga, não sei o que lá, aquela coisa toda. E aí, você... Acabou com três amantes? É, porra, aí... Você sente isso, né, cara? Você sente esse alívio nas pessoas, você fala, caramba, eu escapei mesmo de alguma coisa muito grave. E aí, eu totalmente fraco e tal, então, assim, pô, era esse alívio. A revolta, a não aceitação, a inadequação e tal, ela veio quando a vida começou a ter que voltar ao normal. Porque aí, o que acontece? Eu tava de férias, 9 de janeiro, voltei. Os meus pais estavam separados há pouco tempo, então, eu tava morando com a minha mãe, minha irmã, na casa de uns tios que já tinha duas filhas, era uma casa de três cômodos, sete pessoas e tal. Aí, nesse período, eu falava, vamos... Bota ele pra ficar lá na casa do pai, que era a casa do meu pai e da minha avó, que tinha mais estrutura e tal. E era onde eu tinha nascido, criado, era onde eu me sentia mais à vontade. Aí, voltei pra lá. Aí, fica janeiro, rodeado de família e tal, não sei o quê, mas tem essa coisa de, pô, mas não tá enxergando, tem que ver o que que é isso, tem que ver o que que é isso. Aí, o tempo vai passando, procura um... E assim, a gente com pouca... Com pouco recurso, né, cara? São Gonçalo e tal, não tinha uma condição tão boa desde sempre, assim, enfim, a gente é de uma origem humilde, assim. E aí, procurando, médico, onde é que tem? Público, onde é que não tem? Etc. E tal, o tempo vai passando, vai passando, aí tem que voltar pra escola. Aí, chega, olha, aconteceu isso com ele durante as férias e tal, ele não tá enxergando, a gente tá atrás, provavelmente é uma coisa passageira, ele ainda percebe o claridade, o vulto, vamos ver a melhor forma desse período tá lidando com ele aqui, não, tudo bem e tal. Aí, eu tava numa outra turma, porque eu era da 501, ao invés de eu estar na 601, eu tava na 602, porque eu era muito bagunceiro. E aí, trocavam os bagunceiros de turma. E aí, falou, não, vamos voltar ele pra turma dele, original, não sei o quê, pra ele seguir aqui, etc e tal. Então, foi todo esse acompanhamento, e aí, eu fui voltando e ao mesmo tempo sendo acolhido, mas ao mesmo tempo tendo as dificuldades, e aí, você vai tendo uns perrengues, assim, de, 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 por exemplo, chegava na hora do recreio, por exemplo, quando eu já tava mais adaptado assim, tinha gente que não queria andar comigo, sabe? Tipo, ficava, caralho, vou andar com quem agora, sem enxergar, às vezes não reconhecer as pessoas? Criança, né? Criança é o ser mais de satanás que existe. Da mais pré-adolescente, porra, aí começou o zoinho, não sei o quê, aquela porra toda. E aí, nesse começo, você toma um baque, porque, cara, ninguém adquire uma deficiência e fica de boa na hora. É muito difícil, o cara não perde um braço, fala, é tudo bem, eu nem gostava desse braço mesmo, me atrapalhava pra dormir. Porra! Porra, agora tá bem melhor. Agora eu consigo dormir de lado. É lógico, isso só é ruim pra coçar o rabo, o resto tá legal. Não, o cara vai se adaptando. Então, assim, eu tive esses processos também, mas muito na questão da cegueira. Eu não queria aceitar, tinha essa dificuldade de chegar, falar, não usava bengala no começo e tal, mas os outros aspectos da minha vida caminhavam, então eu não cheguei a cair naquela depressão de que não quer fazer porra nenhuma da vida, sabe? Em casa eu era feliz, brincava com meu pai e tal. Sua vida seguiu como era antes. É, tinha amigos e tal, mas tinha dificuldades quando você ia pra rua, porque você via, queria soltar a cafifa, que é a pipa lá no São Gonçalo, é cafifa. É, a gente chama de cafifa, que é diferente daquela de rabiola. Essa de rabiola tem lá, mas é muito... Que é a pipa. É, essa pipa de rabiola tem lá em São Gonçalo, mas é muito... Não é a popular, mas lá é raia, que é uma quadrada assim, é bagatinho, são outros formados assim. E aí não dá mais, aí tu quer andar de bicicleta, aí não consegue, aí tu joga a bola, aí sabe, essas coisas que vão minando e vão dando aquela revoltinha, aquele porque eu, tal, 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 de moleque, enfim. Aí eu fiquei uns 3, 4 anos nessa, vivendo, mas tendo baque, vivendo, mas tendo as porradinhas e tal. Ali com os meus 15, 16 anos, foi quando eu virei a chave, assim. Foi quando eu entendi que, porra, vai ter que ser assim mesmo e tal, eu sou uma pessoa com deficiência visual, e muita gente gosta de mim, eu percebi que eu chegava nos lugares, e eu tinha preconceito comigo mesmo, sabe, tipo, eu não falava pra ninguém que eu tinha um problema de visão, que eu não enxergava, eu não usava bengala, não queria que ninguém soubesse, aí de vez em quando, numa festa ou outra e tal, acontecia, de chegar, esse aqui é meu amigo Jefferson e tal, ali não enxerga, ele tem um problema de visão e tal, tudo bem, vem aqui, e nada acontecia, tudo fluía normal, falei, pô, então sou eu que tenho preconceito comigo. Às vezes as pessoas, tem gente que é babaca, e vai falar, e o cego e tal, mas tem gente que não é. Então assim, eu não posso partir daí, e foi isso que eu fui entendendo devagarzinho, assim, e conhecer pessoas que já eram cegas e vivia, fazia as paradas e tal, me ajudou bastante, assim, isso foi... Nessa época você teve contato já, logo de cara? Não, aí enfim, com 11 anos eu fiquei cego, mas com 15, 16, eu comecei a ter contato com essas pessoas, que foi quando eu fui estudar o braile e tal, aí eu fui aprender braile numa escola que tinha perto lá no meu bairro, e tinha um cego, um maluco que tinha uns 22 anos e tal, e olha, ele tava ali com 15 pra 16, e ele era o cara que ele fazia as paradas que eu achava que eu não poderia fazer porque eu era cego, que eu vi os meus amigos já fazendo de 15, 16 anos, saindo pra zoar, pra baile, pra beber, pra não sei o que, e eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Não tem como. E ele era o cara que não, que me mostrou que, mano, que dá, que trabalhava, tinha um dinheiro dele, morava sozinho, e zoava, e não sei o que, e tal, e tal, Aquilo te deu então uma outra visão de mundo. Exatamente, literalmente, aquilo me fez ver luz na cegueira, assim, porque, e foi engraçado, porque eu estudava braile nessa parada à tarde, e ele trabalhava pela manhã, e por conta de giras e tal, gosto, as pessoas falavam, você tem que conhecer o Tiago, vocês vão se dar muito bem, e tal, tal, aí um dia que teve uma confraternização e tal, botaram a gente pra conversar, e foi aquela coisa de você trocar ideia assim, e falaram, caralho, mano, porra, meia hora já conversando, quando foi ver, já tive cinco horas conversando, sabe, tipo, os gostos, tudo, e eu impressionado que ele fazia, porra, tudo e tal, aí ele me deu vários caminhos das pedras, assim, de como chegar no shopping, de como pegar um ônibus, de como pegar passe livre, etc e tal, um cara que eu sou muito grato, assim, e aí a gente, e aí daí, eu virei a chave, aí você vira a chave 380, né, o tal do, 180, é o tal do, do empoderamento mesmo, porque aquilo que dava, porra, uma certa, é, vergonha e tal, que eu não queria assumir, eu passei a questão, tinha quase que orgulho, e a gente ia falar, mano, sou cego mesmo, e vou fazer essa parada aqui, cego, sacou, tipo, que é assim, que vai ter que, vai ter que, vai ter que me engolir, estilo Zagal, assim, então você passa a ser, pô, tu passa a chegar no McDonald's, e exigir ser atendido, sabe, em vez de você ficar bolado, ai meu Deus, tem ninguém me vendo, eu cego, olha que merda, você vai lá, pô, alguém aqui para me ajudar, e tal, não sei o que, aí você tem que, romper barreiras pessoais, né, tipo, por exemplo, um cego muito tímido, é difícil, porque a gente precisa se comunicar, né, então você, interagir, exatamente, então, são um processo, assim, eu acho que foi, minha virada foi daí, da cegueira para não aceitação, para a aceitação, e conhecer as coisas como, com liberdade, foi esse processo, assim.